O que é governar? Parece-me que quem governa hoje e que se esforçou tanto para tomar de assalto aqueles lugares, não compreende realmente o que significa governar. Governar não é olhar para a espuma dos dias, não é paralisar todos os projetos e medidas por medo de perder os votos deste ou daquele. Governar é perguntar, esclarecer e responder. Precisamos de olhar ainda mais para as pessoas. Portugal precisa de autarcas que ouvem as suas populações e que as representam. Só assim o nosso país poderá ultrapassar os seus problemas e crescer para o futuro. As limitações e os constrangimentos que nos impõem levam-nos a uma extrema necessidade de ponderação permanente na tomada de decisões. A conjuntura que se vive torna mais prioritária uma intervenção política orientada para as pessoas, numa postura de algo franco e aberto, de saber ouvir, porque o primeiro apoio público deve dar resposta aos anseios da população. E nós somos essa primeira resposta. Os autarcas do PSD vão ganhar a confiança dos portugueses no próximo dia 1 de outubro, vão estar comprometidos com uma missão fundamental, continuar a levar as suas terras e Portugal e os portugueses a sério.